Abertura 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 Da另外 abertura Medo de olhos, observa você. Você está energizado. Vá para o combate. Obrigada. Deixe a Kitsune guiar você. Vá para o combate. 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 Todos. É uma honra. Onde ele dormiu? Era meu TP. Salva-me-se. O ponto é mesmo. O que eu quero? A determinação A em mim. Minha habilidade Suprema está carregando. A Suprema está carregando. Você não pode subir. O que eu quero? A Kitsune está pronta para ser liberada. Uma vez mais. Eu avanço. Estou em chamas. Você não pode se esconder. Visor tático ativado. Deixa a Kitsune guiar você. Você tirou uma boa sorte. A barca do dragão. Eu não consigo ver. Você tirou uma boa sorte. Descarregando você. Descarregando você. Você não pode se esconder. Alguém fez isso? Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Socorro. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Minha habilidade Suprema está carregando. voices. Ele é um dos motores. Você se esconder. Vai vir. Você entra em chamas. Eu tentei em chamas. A gente vai vir. Eu tentei em chamas. Só que eu me rappelle. A minha suprema está pronta. Deixa que soniguiar você. Ponto ação. Não bateu na minha porta. Todo soldado precisa de uma causa. Tem muitos deles. Nefióticos implantados. Não bateu. Não bateu. O que foi, meu querido? O que foi, meu querido?